Oi gente, tudo bem? Agora que nós finalizamos o estudo da ordem díptera, que é a ordem de insetos que apresentam um par de asas funcionais, formada pelas moscas e pelos mosquitos, nós vamos dar início ao estudo da ordem hemíptera, a segunda ordem da classe insecta que nós iremos estudar aqui em nosso curso. A ordem hemíptera é formada por insetos conhecidos popularmente com o nome de barbeiros ou chupões. São insetos que transmitem a doença de chagas e que por isso mesmo possuem uma grande importância no estudo da parasitologia. Eu sou Paulo Henrique, biólogo dentista, mestre doutor em microbiologia e imunologia e professor da disciplina de parasitologia nos cursos de enfermagem e medicina aqui da Universidade Estadual do Piauí. Pois é, gente, e a ordem hemíptera, que é a ordem dos barbeiros ou chupões, é uma ordem de insetos que, diferentemente da ordem díptera, apresenta dois pares de asas. Isso mesmo, os hemípteras são, na verdade, tetrápteros, ou seja, tem quatro asas ou dois pares de asas. E por que o nome hemípteros? Exatamente porque o par de asa anterior desses insetos apresenta uma metade rígida, chamada metade coreácea, e uma outra metade flexível, membranosa. Daí o nome hemíptera, já que o prefixo M quer dizer metade. Do ponto de vista morfológico, esses insetos apresentam uma cabeça alongada com um par de olhos compostos e um par de olhos simples. Apresentam também um par de antenas nessa cabeça. A parte mais importante da morfologia da cabeça é você compreender que existe uma protuberância, uma espécie de focinho na parte anterior da cabeça, e nessa protuberância, chamada clípeo, se insere uma tromba ou prosbócida. É com essa tromba ou prosbócida que esses insetos exercem o seu hábito hematófago, ou seja, picam outros animais vertebrados para se alimentar de seu sangue. E esse hábito hematófago é fundamental na transmissão da doença de Chagas. E você, enfermeiro, enfermeira, médico ou médica que for atuar principalmente no início da sua carreira no programa Saúde da Família, poderá encontrar em vários bairros de várias cidades e várias regiões do Brasil esses insetos. A gente compreende, portanto, que é fundamental você diferenciar um barbeiro de outros insetos da mesma ordem que apresentam características similares, mas que não transmitem a doença de Chagas. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, a ordem hemíptera pode ser representada por três grupos de insetos de acordo com o hábito alimentar. Existem hemípteras que apresentam hábito fitófago, ou seja, alimentam-se de seiva de planta. Como eles não entram em contato com o sangue de vertebrados, eles não são importantes na transmissão da doença de Chagas. E é muito simples você identificar um hemíptera que apresente hábito fitófago. Basta você olhar a cabeça do inseto de perifil e observar que ele tem uma tromba ou prósbócida alongada com quatro segmentos. Essa tromba é tão longa que ela ultrapassa o primeiro par de patas. Nesse caso, fique tranquilo que nós estamos diante de um hemíptera de hábito alimentar fitófago e ele não tem importância na transmissão da doença de Chagas. Existe um outro tipo de hemíptera que apresenta uma prósbócida ou tromba curta de apenas três segmentos. Como é que eu sei que a prósbócida é curta? É quando você olha o inseto de perifil e a tromba dele ou prósbócida não ultrapassa o primeiro par de patas. Entretanto, se ela for curva, o hábito alimentar desse inseto é entomófago. Ou seja, ele se alimenta de outros insetos. Ele é um inseto predador. Como ele também não entra em contato com o sangue de vertebrados, ele não tem importância na transmissão da doença de Chagas. Entretanto, um terceiro grupo de hemípteras apresenta a prósbócida ou tromba curta com apenas três segmentos e que também não ultrapassa o primeiro par de patas. Se essa prósbócida for reta, nós estamos diante de um hemíptera hematófago. E esse hemíptera hematófago é aquele que vai picar animais para obter o sangue na alimentação e vai ser muito importante na transmissão da doença de Chagas. Portanto, tromba longa que ultrapassa o primeiro par de patas é fitófago, sem importância na transmissão da doença de Chagas. Tromba curta que não ultrapassa o primeiro par de patas e é curva, é entomófago. Também não tem importância na transmissão da doença de Chagas. Entretanto, tromba curta que não ultrapassa o primeiro par de patas, mas é reta, é hábito alimentar hematófago e esse é o barbeiro verdadeiro. Esse barbeiro verdadeiro pertence a uma família chamada família reduvida. O tórax desses insetos é um tórax relativamente normal aos insetos e que apresenta, inserido nesse tórax, três pares de patas, já que os insetos são hexápodos e o abdômen é achatado dorsal-ventralmente. No aspecto reprodutivo, os hemíptera apresentam um comportamento de acasalamento noturno, eles são insetos essencialmente noturnos e após o acasalamento as fêmeas põem ovos. Esses ovos vão eclodir dando origem a ninfas, são cinco fases de ninfas e as ninfas já são hematófagas desde novinha. Após o quinto estágio de ninfa, eles transformam-se em adultos. Então, observar que no caso dos hemíptera hematófagos, nós temos hábito alimentar hematófago desde a fase de ninfa, ou seja, desde a fase de ninfa, eles assumem uma importância na transmissão da doença de chagas. É bom lembrar a essa altura que a transmissão da doença de chagas não se dá pela picada e sim pelas fezes desses animais. Isso nós iremos ver em outra unidade. Mas é importante perceber que é a picada que lesiona a pele e abre a porta de entrada do tripanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de chagas. Em relação ao comportamento desses insetos, eles têm comportamento noturno, como eu já falei, mas uma característica importantíssima torna os hemíptera da família reduvida transmissores da doença de chagas. É a elevada antropofilia aliada ao hematofagismo. O que isso significa? Eles são hematófagos, ou seja, picam animais para se alimentar do sangue e eles são altamente antropofílicos. Filia vem de afinidade, antropo vem de homem, ou seja, eles têm uma grande afinidade pelo estilo de vida, pelo comportamento humano. E eu queria lembrar vocês o seguinte, que a doença de chagas no Brasil, aliás, a doença de chagas é uma doença tipicamente do continente americano, ela é fruto de um desequilíbrio ambiental. Antes do Brasil ser colonizado pelo branco europeu, viviam aqui os indígenas. Como os indígenas viviam e vivem em equilíbrio com a natureza, os insetos chamados barbeiros viviam picando tatu, cutia, gambá, préá, macaco e a doença de chagas circulava entre esses animais silvestres. Dificilmente chegava até os indígenas. O primeiro ciclo do Brasil foi o ciclo, o primeiro ciclo econômico do Brasil, foi o ciclo econômico do Pau Brasil, onde a Mata Atlântica foi dizimada pelo branco europeu. Isso causou um profundo desequilíbrio ambiental e os animais fugiram para outros locais. Os barbeiros ficaram sem alimento e aí revelaram uma elevada antropofilia. Migraram das florestas para as vilas, onde as casas eram de palha, de taipa e ele tinha abrigo nas frestas para se proteger da luz do dia. À noite, ao sair para se alimentar, encontrava seres humanos dormindo em rede e a partir daí começou a doença de chagas a mudar o seu comportamento de uma doença essencialmente silvestre, essencialmente de animais silvestres para seres humanos. Hoje no Brasil, infelizmente, a doença de chagas se urbanizou e é uma doença essencialmente urbana por esses dois estilos, esses dois hábitos, melhor dizendo, do barbeiro. A hematofagia associada a uma forte antropofilia. Então, para quem pensa que desequilíbrio ambiental não traz mazelas para a humanidade, dentre elas doenças, aí está um belíssimo exemplo para a gente refletir. A família Reduvida, que é a família dos barbeiros verdadeiros, apresenta três gêneros principais. O gênero triatoma, que é um gênero bastante comum no Brasil inteiro, o gênero Panstrongelus e o gênero Rodinus. São três gêneros da mesma família, a família Reduvida, os três são hematófagos e os três transmitem a doença de chagas, participam da transmissão vetorial da doença de chagas. Como então nós podemos diferenciar esses três gêneros dessa família de barbeiros? Lembrar que, inicialmente, como são três gêneros da família Reduvida e os três são barbeiros verdadeiros, eles têm tromba curta e reta. Nesse caso, agora, basta olhar para o ponto de inserção das antenas no clípeo que você vai saber qual é o gênero. No gênero triatoma, o ponto de inserção das antenas se dá numa região intermediária entre os olhos e a extremidade do clípeo. Já no gênero Panstrongelus, o ponto de inserção das antenas é exatamente na base dos olhos. E, finalmente, no gênero Panstrongelus, o ponto de inserção das antenas se dá exatamente na extremidade do clípeo. Com isso, ao observar que o inseto hemíptera é um barbeiro verdadeiro com tromba curta e reta, você, observando a posição da antena, consegue saber qual é o gênero a qual pertence esse barbeiro. Finalmente, como os barbeiros são importantes na transmissão vetorial da doença de chagas, é muito importante que a gente atente para as medidas de prevenção do contato do ser humano com esses insetos, uma vez que nós já mostramos aqui que eles têm um elevado grau de antropofilia, eles têm muita afinidade pelo estilo de vida humano. Nesse caso, é muito importante que a gente minimize os impactos do desmatamento no ciclo silvestre desses animais. É importante que se invista ainda em moradias de qualidade, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que entregou milhões de moradias pelo Brasil, de alvenaria, de telha, casas rebocadas, sem frestas. É muito importante na preservação da saúde das pessoas e do contato, por exemplo, com o barbeiro, já que ele está distribuído pelo Brasil inteiro. Além disso, um hábito que poucos de nós seguem aqui no Brasil seria a utilização de telas em portas e janelas e a utilização de mosquiteiros ao dormir. Essas ações iriam minimizar bastante a reprodução e o contato dos barbeiros com os seres humanos, reduzindo a transmissão vetorial da doença. E com isso nós concluímos mais uma ordem da classe Insecta, a ordem Emíptere, você agora deve fazer a leitura de aprofundamento. Após fazer a leitura de aprofundamento e resenhar os principais tópicos, realizar a atividade de aprendizagem através do questionário online e eu vou estar aqui participando no fórum de discussão. Apenas após concluir todas essas etapas é que eu vou colocar frequência em seu nome aqui no diário de classe. Forte abraço a todos, bons estudos e até o fórum de discussão.